Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um set do programa Vestiário. Dessa vez, vou apresentar com uma camisa que eu não sei quase nada dela, mas eu simplesmente apaixonei. Esse aqui é de um colecionador ucraniano, que mandou esse aqui para o Brasil. Gente, é uma camisa do Iraque. Só que é muito difícil a gente encontrar na internet referências sobre futebol, ainda mais futebol iraquiano. O que eu sei é que eu não vi nenhuma camisa como essa em lugar nenhum, porque eu procurei nenhum escudo, agora mesmo eu mostro o escudo, nenhum escudo das camisas iraquianas são esse escudo aqui. Mas eu fiquei simplesmente apaixonado por essa camisa, sendo ela de verdade ou não. Então, eu vou mostrar o escudo. O escudo de perto, conheci. Acho que é um leão de pedra. E aí, Iraque, futebol. Essas três listras, aí essa lista que começa aqui, termina aqui, essa camisa é toda sublimada. Ela é de poliéster com elastano. Então, claro, ela estica. A mesma pegada da manga ela tem aqui. E aí os desenhos, né, gente? Os desenhos é que são o bicho. Olha, vejam o leão iraquiano. Me parece uma camisa feita para o mercado estrangeiro, né? Porque as camisas da Ásia, as camisas do Oriente Médio, elas são uma forma bem menor. E essa aqui é um G, que é um G de verdade. Atrás, acho que é Iraque, né? E o número 10, apenas. É daquelas camisas, sim, ostentação, né? As pessoas chegam perto para saber que time que é. Porque realmente não dá para ficar longe. Faz sucesso, faz muito sucesso, principalmente aqui no meio dos colecionadores. Então vamos apresentar o programa com essa camisa que eu não sei nada dela. Aí nas próximas semanas. É isso aí. Muito obrigado.